O contrato do Dorival Júnior no São Paulo está confirmado até qual prazo, Paulo Vinícius Coelho? Dezembro de 24. Apesar do Júlio Casares ter mandato só até dezembro de 23, ele vai bancar, ele tem a possibilidade de reeleição e o contrato do Dorival vai ser até dezembro de 2024. No momento, técnicos assim não trabalham por oito meses, sete meses, então o contrato vai ser de um ano e meio, claro que com possibilidade de multa em caso de saída, os detalhes do contrato. Mas o contrato é confirmado até dezembro de 2024. É uma atualização importantíssima que o PVC traz pra gente, a gente havia falado primeiro da possibilidade de ser até 2023 por causa do mandato do presidente Júlio Casares, mas também faz sentido do ponto de vista do capital que o próprio Dorival conseguiu com o trabalho que ele fez no Flamengo. Vale lembrar, ele estava como um nome no radar da seleção brasileira, então é um técnico que não iria também assumir qualquer projeto, entre aspas, faz sentido do ponto de vista também do Dorival, que iria ser a contrapartida de um vínculo maior nesse acerto com o São Paulo. Então, formação do PVC confirmada, o contrato do Dorival no São Paulo será até o fim de 2024, não só até 2023. E aí vou trazer um complemento do nosso André Hernan, colunista do All Sport, que também trabalha comigo e com o Andrade no blog Mercado da Bola, com bastidores desse acerto pelo Dorival Júnior. Informação do André Hernan, ontem, por volta das quatro da tarde, o presidente Júlio Casares pegou um avião, foi pra Florianópolis e ontem aconteceram as primeiras reuniões. Florianópolis, que é onde o Dorival Júnior vive com a sua família. Ainda ontem eles tiveram as primeiras reuniões com o Dorival e o seu staff, e hoje, depois de um café da manhã, encaminharam esse acordo até o fim de 2024. A gente informou, inclusive, por volta das dez e pouco da manhã, que estava tendo essa reunião. O Dorival estava aguardando um sinal positivo do seu representante para, de fato, terminar essa negociação. E agora o acordo encaminhado, então, até 2024. É um prazo maior. A ver se ele vai conseguir cumprir o tempo de contrato, PVC, para manter aquela média de tempo que você mencionou no seu blog, na sua coluna, de um ano dos treinadores, na média, com o Júlio Casares. É, o Júlio Casares contratou três técnicos. Entre 2015, quando o Leco foi eleito presidente, até 2020, quando ele terminou seu mandato em 2020, o Leco teve 11 treinadores contratados. Primeiro, contando o Osório, o Osório ainda foi contratado na gestão do AIDAR, né? Mas, assim, então, são dez treinadores contratados pelo Leco em cinco anos. O Júlio diminuiu essa média, são três técnicos contratados em três anos. Ele assumiu, em janeiro de 2021, o Fernando Diniz era o técnico, mas o primeiro técnico contratado pelo Casares foi o Hernan Crespo, depois o Rogério Ceni e agora o Dorival Júnior. Então, as trocas de treinadores que o São Paulo está tendo, a dança das cadeiras nesses últimos anos. Então, repetindo mais uma vez a informação importante para você que está chegando agora, você que estava acompanhando o programa desde o início, o contrato do Dorival Júnior com o São Paulo até o fim de 2024, informação que o PVC confirma, e o André Arnã também noticia os bastidores desse acerto que começou ontem com essa reunião do presidente Júlio Casares lá em Florianópolis com o Dorival, e pela manhã de hoje encaminha um acordo...